Armazém de Minas Mix, tá aqui a Rosi pra fazer uma ótima promoção pra você, deixar sua casa linda, né Rosi? É isso mesmo, grande promoções imperdíveis pra você. Olha só essa peça, vai bem em qualquer cantinho da casa, é um charme. Cristaleira, madeira, reflorestamento, mais de 60% de desconto. Peça linda e estilosa, poucas peças disponíveis de R$ 2.780 por apenas R$ 990,00 à vista ou 12 vezes de R$ 99,00. R$ 12,99 uma peça dessa, beleza toda na sua casa, vai ficar demais. Vamos pra próxima. Sofá Singapura, ele é retrátil, reclinável, 2 metros, 2 cores disponíveis. A pronta entrega pra você por apenas R$ 1.490 à vista ou 12 vezes de R$ 149,00. Lembrando que a pronta entrega, isso aqui é armazém de Minas Mix, toda a qualidade de buffet tá aí, ó. Buffet Raveno, uma peça funcional e organizadora, 4 portas, uma gaveta super espaçosas, apenas R$ 990,00 à vista ou 12 vezes de R$ 99,00. Duas cores disponíveis, pronta entrega. Duas cores pra você escolher, um buffet bem bacana. O que mais, Rosi? Armários laqueados em exposição, 20% de desconto off. Olha só, é uma peça mais linda que a outra, pronta entrega pra você. Então aproveite, vem pra cá, são três endereços. Na Lapa. Coreolano, 736. No Parque São Domingos, de domingo a domingo. Inácio Luiz da Costa, número 516, aberto de domingo a domingo. A loja enorme lá no Tatuapé também. Francisco Marengo, 237, aberto de domingo a domingo também. Armazinho de Minas Mix, viu? Não tá barato, vem pra cá, é a pronta entrega. Vem.